Música Nesse corpo cheio de músculo e carrinho Dentro dele tem um coração Que te ama, pequeno que te chama Tão pequeno que quer ser Tamanho de um mundo, é amor Tamanho de um mundo de amor Nesse corpo imenso cheio de músculo e carrinho Não se sabe se eu amo tanto Há um coração chorando em prato Há um coração sorprendo pelo amor E a voado fica triste Tem quatro cantos Logo tudo isso se resolve Música 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 A energia é a energia, é o conselho de energia e... Aurei! Chore tu!